Uma pesquisa feita pela Ipsos Mori para a BBC em 27 países mostra que os brasileiros se veem menos tolerantes e mais divididos do que há 10 anos. O que acontece com o Brasil? Por que a cultura do conflito tomou conta da realidade da maioria da população? No programa de hoje, vamos falar de desenvolvimento humano com o escritor e filósofo Fernando Moraes. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. O Observatório do Terceiro Setor mostra pessoas que trabalham para a melhoria da sociedade. Além de divulgar e interagir de forma comprometida com as organizações de interesse social. Fernando Moraes é o autor dos livros Um Amor em Movimento, A Arte de Pertencer e os Best Sellers, O Que Te Move e O Renovo, O Poder de Ser Reinventar. Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo ao Observatório. Tudo bem, Géu. Obrigado pelo espaço. Fernando, o que acontece com o nosso país? Em que momento da história nós estamos vivendo com esse conflito, com essa cultura da violência? Sabe, Géu, que eu acho que o momento, ele é... Eu tenho até no livro, O Arte de Pertencer, eu faço uma reflexão sobre isso, mas nós perdemos um pouco sobre esse conceito de pertencimento, né? Essa questão do estado de convivência social. Há um esvaziamento daquilo que nos aproxima, daquilo que é humano. Então, na medida em que eu crio critérios de pertença, você vai, evidentemente, resultar, vai deflagrar processos de intolerância, de ódio, aquilo que ele é diferente. Então, quando eu adoto princípios, critérios, normas de pertencer ao grupo, alguém pertence a mim, em especial em tempos como esse, onde o consumo é um recorte de pertença, né? Então, aquele que tem como eu, é o meu igual, que frequenta o mesmo clube que eu, que tem os mesmos interesses que eu, e eu vejo que isso é o grande comprometedor do nosso estado de convivência social. Quando o estado de pertença, quando o estado de convivência social, ele está embasado sobre grupos de igualdade, a gente acaba perdendo um pouco desse referencial do que é humano, né? É do espaço comum, né? As classes sociais não têm dialogado, e que isso é um perigo para a nossa democracia. Como começou esse movimento? Como começou essa situação? É, isso, na verdade, já é secular, né? A gente sempre teve conflito, eu acho que o conflito, ele é uma característica da humanidade. Eu acho que hoje está muito mais evidente, porque hoje você tem as redes sociais, você tem a tecnologia, que acaba deixando isso mais dentro de um estado público. Mas eu vejo que não mudou da historicidade do mundo, né? Se você vê os conflitos desde a antiguidade, você sempre dá para perceber que esse conceito de viver em sociedade, de se compreender dentro de um mesmo espaço, ele sempre foi um grande desafio, né? Porque desde muito tempo, as pessoas foram se unidas em grupos, onde eles achavam que ali tinha um padrão de pertença a qual eles se enquadravam, né? Então, eu acho que hoje, talvez, um pouco mais evidenciado, mais exposto, eu acho que essa é a intolerância por aquilo que lhe é diferente, né? Nós vivemos numa sociedade de exclusão. Sim. Como nós mudamos essa rota e unimos as várias classes sociais num movimento de uma cultura de paz, por exemplo? Sim, eu acho que é necessário a gente revisitar muitos conceitos de viver em sociedade. Eu acho que o mais importante agora é revisitar o conceito de cidadania. Tanto se falou, tanto se escreveu, tanto se conceituou a cidadania, mas esqueceu de um estado que é mínimo para a gente compreendê-la no seu estado absoluto. Cidadania não é um estado íntimo. Ele é um estado público. E a gente vive ainda, no Brasil em especial, uma cidadania privatizada, né? Uma cidadania que está dentro de um status... Que não reconhece o direito do outro. Que não reconhece o direito do outro, exatamente. Então, com esse problema da cidadania, do não reconhecimento do outro, que é um direito básico, né? Direito humano básico. Qual é o futuro da nossa sociedade? Eu percebo assim, Eu não sou... Até pelas minhas experiências, né? Eu sempre trabalhei com pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso tem a ver com a minha trajetória. Eu trabalho para minorias porque vim de minorias e me sinto minorias ainda. E isso tem a ver com a causa social. E o que eu percebo é que a zona de conforto, essa relação de consumo com os seus iguais, ela acabou criando um grande desafio para nós é de voltar a se reconhecer como pessoas, como gente. Então, eu percebo que onde não há zona de conforto, como diria Milton Santos, você tem mais capacidade de prospectar o futuro. Você não fica no imediatismo, né? Porque a zona de conforto te deixa numa ilha. E não importa qual é a natureza dela. Então, eu acho que para a gente romper esses desafios, não é só o modelo do dano. que hoje o mundo se propaga por uma rota perigosa. Você vê o momento político que o país passa, não só aqui no Brasil, mas o momento do mundo. Então, você pensar diferente, você gostar diferente, você ter a sua fé diferente, você ter uma cor diferente, tudo isso gera motivo de conflito. E quando a gente se debruça sobre isso, eu insisto, né? Por isso que na minha literatura eu trago a experiência das pessoas, somadas às minhas, evidentemente. Mas eu vivi, por exemplo, em campo de refugiado na África, o Joel, e eu vi pessoas ali vivendo o mínimo do mínimo. Chegou num campo de refugiado, perdeu a sua identidade, perdeu suas relações de afeto, foi expulso da sua terra, foram expulsos da sua terra, perderam tudo aquilo que tinha sentido e dava sentido para a vida deles, mas estavam ali ainda esperançando dias melhores porque estavam vivos. Então, mesmo situações de profunda vulnerabilidade, tragédia, muitos meninos daqueles que eu trabalhei na África viram a mãe ser estuprada, o pai ser morto, os irmãos seriam mortos na frente dele e deixaram somente ele para contar a história, para dizer quem mandava naquele país. O problema é esse. Eu só estou pegando um recorte de África para você entender que isso transcendendo para todas as culturas, a gente sempre tem alguém que quer ser dono. E nós temos esse problema aqui no Brasil. Exatamente. Não só com os brasileiros, mas também com os refugiados. Os venezuelanos, por exemplo. Mas como a gente consegue se reinventar quando você perde a identidade? Eu acho que, primeiro, isso para mim foi muito importante, é você oportunizar espaços para que essas pessoas possam desenvolver seus talentos, seus potenciais e a sua resiliência também. Por passar por situações como essas de tragédia, de perder a sua identidade, mas fazer com que elas se percebam como alguém que ainda pode não só melhorar a sua vida, mas o que está à sua volta. Eu até no livro Renovo, quando eu falo o poder de se reinventar, eu uso o protagonismo como caminho para a minha reflexão. Mas não aquele protagonismo do ator principal, esse do mundo ocidental, aquele que aparece mais, aquele que é o principal da novela, do cinema. Não, eu uso o protagonista do protagonista grego, aquele do protagonista da Grécia, onde o ator principal não é aquele que aparece mais, aquele que é o mais bonitão ou a mais bonitona. O ator principal é aquele que não esmorece diante da dificuldade, mas luta contra essa dificuldade, melhorando não só a sua vida, mas as pessoas que estão à sua volta. Com a perspectiva dentro de um projeto coletivo. Exatamente. Todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, às 14 horas, tem programa de rádio Observatório do Terceiro Setor, onde recebemos especialistas que, junto com os ouvintes, debatem os principais temas da atualidade e do Terceiro Setor. Você pode ouvir pela rádio Tiranon AM740 ou em qualquer lugar do mundo, pela internet, do seu celular, computador ou tablet, pelo link que aparece na sua tela. Voltamos dentro de instantes. A FIA é muito mais que uma escola de negócios. É graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e consultoria para empresas. Isso faz diferença. Conheça a FIA. Olá, eu sou Laura Gelbert da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo, você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. E agora vamos para o quadro Você Conhece? Onde mostramos histórias de personagens que fizeram a diferença. Escrava, ela lutou pela liberdade e foi mãe de um dos maiores abolicionistas do Brasil, Luís Amain. Você conhece? Luís Amain tem origem certa. Alguns historiadores dizem que ela teria nascido na costa da mina, na África ou na Bahia. Membro do povo de onde vence a sobrenome, Luís Amain comprou sua alforria em 1812. Livre, tornou-se quituteira em Salvador. Aproveitando-se da sua profissão de quituteira, participou de todas as revoltas escravas que ocorreram em Salvador nas primeiras décadas do século XIX, pois de seu tabuleiro eram distribuídas mensagens em árabe através dos meninos que com ela compravam seus quitutes. Desse modo, esteve envolvida na Revolta dos Males em 1835 e na Sabinada em 1837 e em 1838. A revolta envolveu cerca de 600 homens. Os rebeldes tinham planejado o levante para ocorrer nas primeiras horas da manhã do dia 25, mas foram denunciados, sendo surpreendidos pela força policial. O grupo foi obrigado a se lançar em combate e, sem o elemento surpresa, o movimento foi derrotado. Luísa conseguiu fugir, mas teve que deixar seu filho de 5 anos, Luís Gama, aos cuidados do pai, pois estava sendo perseguida. O pai, branco, depois vendeu Luís Gama como escravo aos 10 anos de idade para pagar uma dívida de jogo. Mais tarde, Luís Gama se tornaria advogado e um dos maiores abolicionistas do Brasil. Luísa foi perseguida e fugiu para o Rio de Janeiro, onde foi encontrada, detida e possivelmente deportada para Angola. Em suas notas biográficas, Luís Gama indica que Luísa Maim teve mais um filho, cujo destino lhe era ignorado. O próprio Luís Gama tentou por toda a vida ter informações do destino de sua mãe, mas não obteve sucesso. Luís Gama descreveu da seguinte forma, Sou filho natural de negra africana, livre da nação Nagô de nome Luísa Maim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, magra, bonita, a cor de um preto retinto, sem lustro. Os dentes eram alvíssimos como a neve. Altiva, generosa, sofrida e vingativa. Era quitandeira e laboriosa. Era adotada de atividade. Em 1837, depois da revolução do doutor Sabino, na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, em 1856 e em 1861 na corte, sem que a pudesse encontrar. Nada mais pude alcançar a respeito dela. Luísa Maim é mais uma herena fora dos livros da história do país, mas sua coragem vai ficar para sempre na história. Ela foi uma heroína num período negro e triste da história do Brasil, que foi a escravidão. E ainda é um período que não foi contado para os brasileiros mais jovens. Sim. Não só como tantas outras coisas que a história, em especial em tempos como hoje, as pessoas estão tentando deixar que isso não venha à luz dos fatos. A África, a nossa história social tem tudo a ver com a África. Tantas Luísas, tantos Luís Gamas, que a gente ainda desconhece sobre a importância desse Estado brasileiro, de como se formou o Estado brasileiro. eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas criticando projetos sociais, programas, políticas públicas, que para eles são imediatistas, são assistencialistas, mas sem entender a origem, a trajetória das pessoas. Tem muita gente ainda que vive o mínimo do mínimo, que vive ainda um processo de escravidão, evidentemente, não essa, desse período escravagista, mais pessoas que vivem outros tipos de escravidão nesse país. Nós temos atualmente uma escravidão moderna, com milhares de brasileiros. Não tenho dúvida. Isso tem muito a ver com o que eu te falei anteriormente sobre cidadania. Cidadão não é o que recebe, cidadão é o que doa. Se está em condição de receber, cidadão não é. Então a cidadania é um Estado de totalidade. A cidadania não pode ser vista em contradição. Nós temos um código de defesa do cidadão, do consumidor, para dizer que defende o cidadão. Então não é código de defesa do cidadão. É um código de defesa do consumidor para dizer que defende a sua cidadania. Então eu só sou cidadão na medida em que eu consumo e se eu não consumir cidadão não sou? É uma grande contradição. É uma contradição. Então assim, eu tento com os livros revisitar isso e com essas experiências sociais, essa minha trajetória, de fazer com que as pessoas percebam que esse outro, ele é o outro, independente se você gosta dele ou não. Ele tem a sua história de vida, ele tem os seus saberes, ele tem os seus localismos. Isso tem que ser compreendido até para você se libertar desses olhares de uma fotografia que registra o momento e guarda. E viver dessas fotografias como se fosse o álbum da vida dele e sem perceber que existe um entorno, existem outras pessoas, existem outras fotografias, existem outros álbuns. Ali está a origem do preconceito. Exatamente. Mas falando em África, como você foi para a África parar num campo de concentração? Eu fiz, na verdade, eu fiz uma parte da minha formação e eu fiz em Coimbra, em Portugal. E lá eu conheci colegas que já tinham feito experiências no campo de missão social pela, pela, pela uma área da ONU que é a de ajuda humanitária. E eu conheci organizações e fui convidado pela OICUS Portugal, que é uma grande agência humanitária, para trabalhar com eles como consultor social. Então, eu fiz a minha primeira missão, era um projeto em Angola chamado Projeto Jango, que era transformando em ações o território de Angola, com grandes lideranças comunitárias, pós-guerra. E ali comecei. Então, nunca mais parei. Então, das missões de Angola, Zimbau, e Moçambique, fiz também trabalhos sociais pela área internacional aqui no Brasil. Então, tudo isso tem a ver com a minha, desculpa, está sendo um pouco redundante, mas com a minha vida, com a minha trajetória. Todo esse trabalho que você fez, você resumiu nos seus livros. Sim, exatamente. Toda essa experiência eu trouxe para a literatura. Muitos alunos meus, eu sou professor universitário, perguntavam, professor, mas você acabou de falar isso? Põe isso em livro. E isso foi me motivando, eu nem tinha essa pretensão de fazer, vou publicar livro em cima da experiência dos outros. Mas aí, com o tempo, eu fui vendo a importância disso. Até mesmo para que as pessoas pudessem se sensibilizar com esse outro tão distante. Por isso que eu falo dessa transcendência do eu, a gente compreender que dependendo das fronteiras, dependendo dessas divisões que o mundo foi criando, a gente, nós somos humanos, a gente sente, é amado. Eu falo, por exemplo, eu tenho um trabalho atual em prisões. E quando você fala em prisão, há um repúdio societal. Porque é como se aquilo, os presos, as presas, nasceram em Marte. É como se o preso nasceu preso. E esquece que tudo aquilo que está dentro das prisões veio desse meio. Veio dessa complexidade que é a vida em sociedade. E também é produto das injustiças sociais. Sim, total. E muitas vezes eu ouço essa frase, joga uma bomba e mata tudo. Até o dia que você, que acredita nessa frase, ter alguém que você ama muito do outro lado do muro. Aí eu quero ver você falar isso. Mas, Fernando, como nós chegamos nessas situações? Como nós chegamos nessa situação? E hoje, de odiar o próximo, de querer excluir o próximo? Eu acho que isso é histórico, mas eu acho que a ordem econômica, naturalmente, é a grande, é a grande, no meu ponto de vista, é o que norteia isso. Então, o consumo sendo referenciado para tudo. Tudo virou ordem de competição. Olha que engraçado, até o bem, que é algo que seria um valor natural, fazer o bem, se tornou um produto de ordem econômica. Então, tem as 50 melhores empresas socialmente responsáveis para dizer que fazem o bem. Tem o prêmio de reconhecimento do ano do cidadão de bem. Tudo se tornou, dentro de coisas que seriam embrionariamente naturais, se tornou no valor de uma ordem econômica. Nós temos prêmio de tudo que você possa imaginar de reconhecimento. O Brasil é o país que mais tem organização social do mundo. Eu acho isso ótimo. só que se você for se debruçar sobre essas organizações sociais, você vê que muitas não têm nem a causa. Estão num recorte de pertença, mas para fazer o bem com o maior de produto. É verdade. Um dos grandes desafios nossos é transformar consumidores em cidadãos. Nós vamos continuar essa conversa. Mas agora, eu quero que você saiba como adquirir computadores, notebooks, servidores e CPUs para você, sua empresa ou ONG, por um preço justo, assistência técnica, garantia de um ano e ainda contribuir com o meio ambiente. Acesse observatório-trecetor.org.br e clique no banner Remaker. Vamos para um pequeno intervalo. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. 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 Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. Estamos de volta com o programa observatório do terceiro setor, O Olhar da Cidadania. Não esqueça, todas as quartas-feiras, às 17 horas, tem o programa O Olhar da Cidadania na Rádio USP, com temas da atualidade e dos direitos humanos. Anote, todas as quartas-feiras, às 17 horas, na Rádio USP em São Paulo, 93,7 FM e em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Fernando, você fez questão de registrar que a sua origem é a população de baixa renda. Eu acho que seria interessante você contar para os nossos telespectadores como você não transformou essa energia em revolta, mas em algo produtivo, um escritor com vários livros e participando de projetos. Sim, essa minha essa minha trajetória, eu vou falar para você que eu me sinto um privilegiado no sentido literal da palavra. Eu vivi todas as privações sociais para as pessoas que eu trabalho hoje, por exemplo, que são muito parecidas. Eu vim de familiares daquele conceito estrutural, moral, desestruturado e moralmente desestruturado. Fui criado com a minha avó, centenária, a minha mãe com 3, 4 empregos, mas a minha avó mal sabia ler, mal sabia escrever, mas foi a maior educadora que eu tive, Joel, porque ela me ensinou o estado do dever desde muito pequeno. Então, essa educação para valores, benção mãe, benção pai, com licença, entender meu espaço, entender o espaço do outro, numa linguagem lógica, evidentemente simples, mas hoje como adulto eu entendo a importância disso na minha vida. Então, estar profissionalmente, trabalhando para pessoas que como eu, por muito tempo, foi desassistido de todas as redes sociais, às vezes de acessos sociais, isso é muito prazeroso, porque eu vejo isso como uma causa social, que é abrir mão, renunciar à zona de conforto em função de quem precisa de você. Acho que causa social é isso. Por isso que eu disse a questão do fazer o bem como produto de mercado. Eu acho isso muito ruim, porque fazer o bem, no meu entendimento, tem que ser algo natural. Não obrigação no sentido jurídico da palavra, mas de um estado de dever, dever ser, dever aprender, estar junto, dever partilhar, dever compartilhar, enfim. E essa coisa de se preocupar com o próximo está cada vez, faz menos parte da agenda, do cidadão. E quando faz, é de uma visão assistencialista. Assistencialista, muito imediatista. Eu tive um aluno lá na minha cidade, ele é um empresário, muito bem sucedido na cidade, e ele sempre me convidava para uma ação social, porque ele via uma crítica reflexiva, a professora, você está exagerando, eu faço o bem, gatifica a alma, essas frases me deixam um pouco incomodado, como se o bem fosse um bem egoísta, fazer um bem ao outro, mas de forma egoísta. E eu fui numa ação dele, Joel, e a ação do dia era distribuir sopa para a população que mora em rua, para a população de rua, embaixo de viadutos, enfim. E a ação era para começar às oito e meia da noite, eu fui com a minha mãe, chegamos lá às oito e meia, não, espera um pouquinho, professor, tem que vir o jornal registrar. Nove horas, professor, já vamos sair, tem que vir a TV registrar, tem que registrar a ação do bem que fazem para sair na curva social no outro dia. Aí eu fui para a ação, era quase uma hora da manhã, primeira ponte, as pessoas não experimentavam a sopa, segunda ponte, as pessoas também não experimentavam a sopa. Aí eu falei, melhor, a gente fazer a ação errada. Agora você jantar essa hora. Aí eu perguntei para uma senhora, eu falei, senhora, essa sopa não está boa? Ela falou, não, filho, está deliciosa, é que essa é a oitava perua de sopa que passa hoje. Então você vê, quem estavam ali? empresários, o grupo de poder da cidade que poderiam investir em formação, qualificação, empoderamento social, mas fazem uma ação que dá a eles a sensação de que fazem o bem e vão para o céu. Então é essa contradição do bem como ordem de produto, que é egoísta nesse viés, e de entender que esse outro, quando você anula as suas competências, quando você anula, é igual a, eu estou muito mais preocupado com a indiferença do que com a desigualdade, Joel. A desigualdade é estrutural, ela está aqui, ela é institucional, mas a indiferença ela agride, ela é sentimental. Não sei se você já sentiu indiferença, os colegas que estão assistindo em casa, já sentiram a indiferença, ela é triste, ela é cruel, porque a indiferença ela é a expressão mais visível do ódio. Ódio tão profundo que é capaz de emprestar ao outro a capacidade do não ser e do não existir. E ela é manifestada quando você passa por um morador de rua e sequer olha para ele. Exatamente, porque a pobreza ficou cenárica. então as pessoas, eu gosto muito de um educador colombiano, um professor, um mestre, foi meu professor, Bernardo Toro, que ele tem uma frase que eu acho brilhante, ele fala assim, feliz o dia em que homens e mulheres não sejam mais elogiados pelo bem que fazem, porque se isso um dia acontecer, nós estamos naturalmente, embrionariamente, vivendo em sociedade. você sabe que o que você está falando é a nossa sociedade atual, que é manifestada nas redes sociais. Sim, sim. Olha, entre o público privado há uma diferença muito tênue. Como a gente muda isso? Como a gente resgata uma individualidade humana para que possa olhar o próximo com respeito e carinho e solidariedade? Eu acho que a primeira coisa, assim, esse como mudar, como fazer, até outro dia uma colega falou assim, Fernando, o seu livro é de autoajuda? Eu falei, não. É que eu fui na livraria e estava lá na estande de autoajuda. Mas não tem problema estar lá. Eu não me considero um autor de autoajuda e nenhuma crítica a esse tipo de literatura. Mas eu preciso de ajuda também. Então, eu não teria condição de escrever os 10 caminhos para a felicidade. Então, talvez não tenha essa receita de como mudar. O que eu tento através do meu trabalho, das minhas experiências, vivendo com essa população mais pobre, é transformar toda essa resiliência, toda essa sociedade, superação que eles têm e mostrar que esse reconhecimento do outro como igual, ele não depende do ter. Ele depende só de ser. É você entender que esse outro, que você só é você porque o outro existe. E independente das suas diferenças, de você, em especial agora na questão política, eu, de um tempo para cá, amigos, proporcionamentos políticos, deixaram, me excluíram das redes sociais. Quer dizer, então que eu não posso achar diferente? a pessoa vem, debruça o seu ódio, debruça todas as suas insatisfações, e quando você vai contra-argumentar, você vira um diferente. Então, o que eu tento fazer com a minha literatura, Joel, é despertar nas pessoas o desejo de mudança, de se reinventar, mas sempre nessa busca de entender que existe o outro, que existe esse outro, e que ele é diferente mesmo. Por isso que esse ser indefinido, que a filosofia trata bem, ele é um ser indefinido na medida em que há sim possibilidade de convivência. Sim, desde que eu não me aproprie dele, porque nesse ser indefinido, quando eu identifico algo que eu não gosto, eu já tirei a fotografia. E isso é ruim. Você sabe que o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Leva a sociedade e pretende que ela faça uma reflexão a respeito dos seus direitos e dos direitos do próximo. Aqui, a sociedade é dividida em tribos. Num bloco do programa, você disse isso claramente. Esses grupos que vivem isolados, essa profunda solidão da sociedade moderna, ela tem que acabar. E de que maneira? Estou entrevistando um filósofo e escritor. Apesar da sua humildade, acho que você está propondo uma mudança. Que mudança é essa de o ser humano se reconhecer no outro? Sim. Direitos que ele quer para si. Sim. Eu acho que é você reconhecer que o outro tem uma vida também. A Bíblia tem um trecho bíblico que fala sobre o maldito homem que confia no homem, que Hobbes escreveu em Leviatã, o homem é o lobo do homem. Então, não confia em ninguém. Ficou a sociedade individualista. Eu vou um pouco mais além disso, mais pela regra da Bíblia. Há uma vida nesse outro. Você entender que esse outro tem historicidade, que por N motivos pode ser diferente ou trilhou caminhos diferentes, mas tem que ver os referenciais disso. Eu acho que para recuperar isso, nós primeiro temos que se esvaziar desses preconceitos que foram sendo norteados pelo mundo ter. Então, quem tem faz parte, quem não tem não faz parte. E isso vai criando o velho e conhecido discurso marxista, que eu acho muito interessante, que é muito atual, que é o conflito de classes. Até as pessoas que são da mesma classe não têm consciência de classe. Então, fazem discurso de defesa de esvaziamento de direito, mas não percebem que no futuro pode ser o alvo. Não conseguem compreender isso. Então, essas reflexões que eu tento trazer. No meu livro, por exemplo, O Que Te Imove? Eu faço um questionamento com o Socrático, porque a pergunta provoca uma certa inércia. Então, O Que Te Imove? As pessoas ficam o que é? A minha esperança, a minha fé. Eu já ouvi tanta coisa com essa pergunta, mas a ideia é o mesmo, é você sair do seu estado conformista, sair desse estado de direito, da zona de conforto e pensar que existe um mundo à sua volta. Foi muito boa a nossa conversa, nós estamos no final da nossa entrevista, mas eu queria fechá-la com uma pergunta e eu pediria que você fosse breve. Nós temos uma grande, entre várias escolhas que nós temos em sociedade, entre ser e ter. E quem ouviu você, o teu olhar, propõe uma construção de um novo humanismo. Bom, como a gente faz isso? Para finalizar. Sim, na verdade, o ter não é ruim. O ter é bom desde que ele não te tenha. Essa é a diferença. Então, você pode ter desde que ele não te tenha e que você dê a ele funcionalidade social. Você pode acessar redes materiais, você pode ter os melhores privilégios possíveis, mas isso não pode te dar a falsa sensação de que você é melhor do que aquele que não tem. Muito bem, onde a gente encontra seus livros? Meus livros estão em todas as livrarias do país, não só a livraria física, o livro físico, mas também tem e-book pelos sites dessas mesmas livrarias, Saraiva, Cultura, Livraria da Vila, enfim, Leitura. Também tem meu site, posso colocar? Por favor. É www.escritorfernandomoraes, moraes com e, ponto com ponto br. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Joel. Parabéns também pelo teu trabalho, além dos livros. Obrigado. O programa do Observatório do Terceiro Setor dessa semana fica por aqui, mas para continuar nos acompanhando, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Lembrando que o Observatório é acessado em 173 países e atinge mais de 2 milhões e meio de pessoas todos os meses. Voltaremos na próxima semana com o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Até o próximo programa.